Música Na presença do governador Tarso Genro e do governador da província canadense de Nova Escócia, Darrell Dexter, foi assinado na manhã desta segunda-feira um protocolo de intenções para a realização de pesquisas científicas entre instituições gaúchas e canadenses. O documento tem como objetivo a cooperação para a realização de pesquisas nas áreas de oceanografia e tecnologia. Esse acordo de cooperação entre a FAPERGS e as universidades da Nova Escócia é mais um passo, na verdade, de um processo mais amplo de aprofundamento das relações do Rio Grande do Sul com o Canadá. E isso é muito importante de destacar porque o Canadá é um país que recentemente apenas está começando a se voltar para o exterior e a decisão do Canadá de investir no Brasil está muito relacionada com uma relação com o Rio Grande do Sul. A ideia é darmos oportunidade para que os pesquisadores que trabalham, num primeiro momento, na área da tecnologia oceânica possam realizar pesquisas conjuntas com os pesquisadores de universidades da Nova Escócia. E a expectativa é, a partir dessa primeira área, que seria a tecnologia oceânica, ampliarmos para outras áreas de interesse dos pesquisadores dos dois países.